Vamo que vamo rapaziadinha, mais um podcast, Bale do Martins, bagulho doido, vamo que vamo então E aí recalcado, tá comendo? Tá comendo? Aqui a bala come de verdade Um verdadeiro trepado, está tremendo, tá tremendo, muita calma Segura esse soco no peito, babaca Não, 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 maluco mexeu com os caras desses O trem bala ninguém para, é nós que manda no caô Bate continência, a tropa do Martins chegou Iago Gomes tá tocando, ele é sem limite E aí já Iago Gomes, é tudo nosso, hein meu irmão, é o Bardo Martins É o parceiro DJ Iago Gomes É o bicho, moleque Chefe é chefe, né? Ela gosta é do Iago Mas é o que? Mas é o bicho Varaz e São Gonçalo, chama ele de marido Moleque, tá difícil, postura é linda Iago, me liga Acabou, caô, esse DJ sempre abalou Iago Gomes chegou Acabou, caô, esse DJ sempre abalou Iago Gomes, é o outro som Gonçalo Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Deixa ela pensar que o LD é molequim Deixa ela pensar que o LC é molequim Mas vai damar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho Vai damar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho Deixa ela pensar que o LC é molequim É o terror das novinhas Olha como que ele tá Catucando as novinhas, sarniando as novinhas Mudendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Catucando as novinhas, sarniando as novinhas Mudendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Esse é o LD, é o terror das novinhas Olha como que ele tá Catucando as novinhas, sarniando as novinhas Mudendo, chupando a Jack, dando várias dedadinhas Dadinha, 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 tá chocando as novinhas, sabiando as novinhas Muitendo chocando a Jack, bando várias de dadinhas Esse tambor do Martins, que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de... Da balinha é rei delas, é o moleque piranha Tá comendo buceta, na onda da maconha Tá comendo buceta, na onda da maconha Bacalhau ele é mídia e as minas jogam calcinha Tá comendo buceta, na onda da balinha Tá comendo buceta, na onda da balinha O casco dele é chefe, o fama de putão Tá comendo buceta, na onda da balinha Tu quer putaria, toma Quer cachorrada, toma Tu quer ossia, toma Vem que o Martins é mídia 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 Quer descer, tu desce Tu quer subir, tu sobe Tu quer jogar, tu joga Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem piranha pro Martins, que é o encontro da gostosa O boladão ele é foda, uma maconha ainda deixa ela terça, 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 Ele te come, te come, te come, depois joga fora Se chegar no salgueiro, tu vai ter que dar pros irmão Se passar na coruja, tu vai ter que dar pros irmão De rolela no boi, tu vai ter que dar pros irmão Quando chega no mate, mulher Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão Se ela desce, ela sobe quando vê o boladão Ela desce, ela sobe quando vê o formidão Quando chega no mate, ele tem uma da paela E a Gugou me manda paela, esse é o pica Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Se amarrou na postura, se amarrou no cordão Ela fica cheio de fogo querendo dar pros irmão Mas na hora do prazer, fica de quarto Empina a ponta e olha pra trás e manda, vai Agora me chama de maridão, tão, tão Mas é o que? Nós é o bicho, se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Várias em São Gonçalo, chama eles de marido Várias em Niterói, chama eles de marido Várias em Taboraí, chama eles de marido Oivárias lá no Rio, chama eles de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Várias no Martins, chama eles de marido Oivárias no Salgueiro, chama eles de marido Oivárias lá no Boi, chama eles de marido Os moleque tá difícil, postura é lixo Oivárias em São Gonçalo, chama eles de marido Oivárias em Niterói, chama eles de marido O moleque tá difícil, postura é lixo Oivárias no Martins, chama eles de marido Oivárias no Salgueiro, chama eles de marido Tiago, me liga Amor, por que você não quer mais falar com mim? O que eu fiz pra você ficar assim? Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem, não tem, não tem, não tem ninguém pra eu comer Botaca, 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 botaca Botaca, botaca, botaca Botaca nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer Esse é o Iago Gomes, que mandou te avisar Esse é o DJ LD, que mandou te avisar Escova o Iago Gomes, piranha, ninguém tá vendo Escova o LD, piranha, ninguém tá vendo Se alguém vê tu tá na mídia, mamou o cara do momento Se alguém vê tu tá na mídia, mamou o cara do momento Fica tonta porque o vidro é fome, Iago Gomes que vai te comer Fica tonta porque o vidro é fome, o LD hoje vai te comer Fica tonta porque o vidro é fome, Iago Gomes que vai te comer Fica tonta porque o vidro é fome, o LD hoje vai te comer Pra moleque Edomartes, que tá pronta pra sentar E o Gomes Galo, tá doido pra te pôr Ele vai te botar Esse é o GDLT, tá muito forte Ele vai te botar Ele vai te botar Esse é o DJ Iago Gomes Que se amarra na putaria Ele que vai machucar Vai machucar a tua bucetinha Ele vai te botar Esse é o DJ LD Quem se amarra na putaria Ele que vai machucar Vai machucar a tua bucetinha Ele vai te botar Se vê o DJ Iago Gomes A Xota pisca, ela quer ir pra treta Se vê o LD A Xota pisca, ela quer ir pra treta Hoje tu vai dar buçá 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 buceta Hoje tu vai dar buceta Hoje tu vai dar buçá 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 A tua bucetinha Esse é o DJ LD Que se amar já na putaria Ele que vai machucar Vai machucar A tua bucetinha Se vê o DJ Iago Gomes A chota pisca, ela quer ir pra ter Se vê o LD A chota pisca, ela quer ir pra ter Então vem pro Martins Vem pra sacanar Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Iago come teu cozin Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Iago come teu cozin Bochaca nessa idiota Bochaca nessa idiota Bochaca na cana, 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 cana Nessa idiota Bochaca nessa idiota Bochaca nessa idiota Bochaca na cana, 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 cana Pra moleque do Martins Que tá pronta pra sentar Iago Gomes Galo Tá doido pra te empurrar Esse é o DJ LT Tá doido pra te empurrar Ele vai te botar Ele vai te botar Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas o maneirinho é bom demais É bom demais É bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez As novinha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez As novinha pede mais Ela grita Ai Ela grita Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez As novinha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez As novinha pede mais Pede mais Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas que o DJ é bom demais E aqui é o DJ, fazer o que? Fazer o beat Tem zap de bandido, demorou, mas não se esquece Com nós não tem caô, vai rolar o xeré céu Não precisa mostrar a cara, por favor, mostra a língua Só pra me imaginar, tô engolindo a minha pica Tira foto do peitinho, pra me ver se tá durinho Pra saber se é rosadinho, moreninho ou pretinho Tô falando é do biquinho, mano, puta que pariu Pra ver se é pontudão igual o bico do meu fuzil Mas ela tá encantada, iludidão com a nossa tropa Tá pedindo uma fotinha do meu meota Tira foto da chachata pro nosso bom de ver Tira foto da chachata pro nosso bom de ver Nós queremos escolher, analisar Pra de, pra de, pra de, pra de, pra de, pra depois comer Tira foto da chachata pro nosso bom de ver Tira foto da chachata pro nosso bom de ver Tira foto da chachata pro nosso bom de ver Tira foto da chachata pro nosso bom de ver O papai é pra... Essa é a tropa, tropa, tropa Que come varia voce Essa é a tropa, essa é a tropa Que come varia voce Tira foto do cito na tubo ladinha Toda hora eu tô querer Tira foto do cito na tubo ladinha Toda hora eu tô querer Ô Mac Mac, tranquilinho, sem ser muito esplanado Ô Mac Mac, tranquilinho, sem ser muito esplanado Ela gosta é do Iago que ele pega a bola Ela gosta é do Iago que ele pega a bola É que o Balido Martins tá arritmado De ponta a ponta, de lado a lado Várias mulheres lindas descendo até o chão Nem sei qual foi, mas eu já tô na intenção Tem que ver como elas vêm, bagulho toido Semana que vem eu vou tá daqui de novo Ô Martins Boladão que é o frente, ele que faz a coletividade Manda subir as piranha da pista, manda ir brincar com quem tá de verdade Ô Martins Boladão que é o frente, ele que faz a boletividade Manda subir as piranha da pista, manda ir brincar com quem tá de verdade Pode vir de caraí, pra você tá molho Pode vir de camboinha, pra você tá molho Bola, 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 bola não, vai se não pente o trem Bola, 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 bola não, vai se não pente o trem É Cobalido Martins, tá arritmado Só porque ela é bonitinha, pensa que tá marolando Conheceu ontem, já tá namorando Na pista cheia de marra, ele passa todo bobo Mal sabe que essa peça já passou no Martins todo Toma cuidado, toma cuidado, pra quem tu jura amor Essa aqui tu diz que amo, Iago Gomes que estourou Toma cuidado, pra quem tu jura amor Essa aqui tu diz que amo, LD que estourou Caralho! Vai namora, vai namora, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Outro, outro Só porque ela é bonitinha, pensa que tá marolando Conheceu ontem, já tá namorando Na pista cheia de marra, ele passa todo bobo Mas ela mal me conheceu e já me chama de amorzinho Vem cá garoto, encosta aqui, vou falar no teu ouvidinho Acaxi mama vai, hoje me deixa levinho É o DJ Iago Gomes que fala no ouvidinho Acaxi mama vai, hoje me deixa levinho Acaxi mama vai, hoje me deixa levinho Esse é o DJ LD que fala no ouvidinho Acaxi mama vai Oi hoje me deixa levinha, gaste, mamai 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 Veio lá de cara aí pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Pergunta pra ela se ela quer outra opção Tá matando aula só pra dar pro boladão Se revela santinha Sensualiza santinha Empina bundinha É santinha, só santinha Se revela santinha Pode vim de cara aí, da buceta molhada Pode vim de cara aí, da buceta molhada Bolad, bolad, boladão, vai te dar um pé de trempala Bolad, bolad, boladão, vai te dar um pé de trempala Se envolve com o boladão Que é o frente da sacanagem Se envolve com o boladão Que é o frente da sacanagem Veio lá de cara aí pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meia dois e no cabelo disfarçado Pergunta pra ela se ela quer outra opção Ela me viu De lance, de pistola e de fuzil Ela me viu O coração dela com certeza foi a mil E o comentário que as amigas explodiu Quando o boladão passou, ela soou Quando o Iago passou, ela soou O boladão é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pago o metabús O boladão é sacana O boladão é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caralho Só pago o metabús Tempo, 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 tempo Borradão, sua safada Chega a ser chato, eu sei Mas tem que aturar A tropa do Martins é mítia Em qualquer lugar Nego olha, se impressiona Mas nem sempre foi assim Apanhei pra caralho Pra chegar até aqui Só que eu sonhei, acreditei Lutei e conquistei Só Deus e de verdade Sabe o que eu já passei Quem criticava hoje em dia assume Nós quer o controle, sente e levantava a cara Agora desce da pose Pra poder sobrar na janta Nós tirava do almoço Mas meu pai sempre dizia Não desanima garoto Várias neurose batia Que eu ficava revoltado Mas Deus disse, os humilhados Serão exaltados Nem pra cerveja dava Agora só bebo whisky E as que chamava de feio Hoje em dia não resiste Tudo muda o tempo todo Várias coisas acontecendo Antes só Iago Gomes Hoje o cara do momento Antes só LD Hoje o cara do momento Então cole nós Que nós é sucesso Aonde o boladão chega Para varar top perto Então cole nós Que nós é sucesso Aonde o formigão chega Para varar top perto Então cole nós Que nós é sucesso Aonde o mico chega Para varar top perto Então fole nós, que nós é sucesso Aonde o Batória chega, para a vara é top Chega a ser chato, eu sei, mas tem que aturar A tropa do Martins e a Midiane em qualquer lugar Nego olha, se impressiona, mas nem sempre foi assim Apanhei pra caralho, pra chegar até aqui Só que eu sonhei, acreditei, lutei e conquistei Só Deus e de verdade, sabe o que eu já passei? Quem criticava hoje em dia, assume Nós que é o controle, sente e levantava a cara Agora desce da pose, pra poder sobrar na janta Nós tirava do almoço, mas meu pai sempre dizia Não desanima garoto, várias neuroses batia Que eu ficava revoltado, mas Deus disse Os humilhados serão exaltados, nem pra cerveja dava Agora só bebo whisky, e as que chamava de feio Hoje em dia não resiste Tudo muda o tempo todo, várias coisas acontecendo Antes só Iago Gomes, hoje o cara do momento Antes só LD, hoje o cara do momento Então cole nós, que nós é sucesso Aonde o boladão chega para varar top perto Então cole nós, que nós é sucesso Aonde o formigão chega para varar top perto Então cole nós, que nós é sucesso Aonde o mico chega para varar top perto Então cole nós, que nós é sucesso Aonde o boladão chega para varar top perto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.